O que aconteceu foi que o seu pai estava ensinando o professor Girafales como devia namorar a dona Florinda, não é? É claro! E é bom que agora a dona Florinda e o professor Girafales continuam como antes. Quer dizer, pior que antes. Olha eles, cafonas, cafonas, cafonas. O que aconteceu foi que o seu pai estava ensinando o professor Girafales. Nos chamam cándidos, ai, difamação. Mais pra fanático do que romântico. Não importa nada, não, quem quer falar? Somos cafonas, isso é conosco, sim. E nunca com ninguém mais. Somos cafonas, sim. Nós aceitamos. E que nos deixem em paz. Ai, professor Girafales, que linda é a nossa canção. Claro. Por isso eu escolhi para essa serenata a dona Romantica. Quero dizer, dona Florinda. Apaixonado sim, somos românticos. É sintomático, ai, do verbo amar. E até as glândulas que vertem lágrimas. Se tornam cálidas, ai, querem chorar. Se nós românticos, somos ridículos. Talvez lunáticos, só por amar. Somos cafonas, sim. Isso é conosco. E nunca com ninguém mais. Somos cafonas, sim. Nós aceitamos. E que nos deixem em paz. 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 Boa noite, professor Girafales. Até sempre, dona Florinda. E que nos deixem em paz.